Você sabe por que o sono é tão importante no nosso processo de emagrecimento? Existem alguns hormônios que são liberados durante o sono, como por exemplo a leptina, que é um hormônio que está diretamente relacionado à nossa saciedade. Existe também o GH, ele é liberado durante o sono, que é um hormônio que facilita a queima de gordura e o aumento de massa muscular. Sem contar que no dia seguinte, se a gente está mais cansado, os nossos níveis de adrenalina e cortisol ficam mais aumentados e eles prejudicam também o processo de emagrecimento. Além disso, uma pessoa muito mais disposta, que teve uma noite de sono incrível, consegue ser mais produtiva, mais feliz, fazer seus exercícios físicos e se alimentar de forma mais saudável. Então sim, o sono é extremamente importante. Durma bem, durma cedo, que o seu metabolismo agradece. Tem sentido? Compartilha com uma amiga que está querendo perder peso. Me segue para mais conteúdos assim.